Oi, eu sou o Albinho, bem-vindos à minha cozinha. Hoje iremos preparar um delicioso queijo caseiro. É muito simples e fácil de fazer. Anote os ingredientes. Em uma panela, adicione o leite e leve ao fogo até que levante fervura. Assim que o leite ferver, desligue o fogo e adicione o vinagre. Isso irá fazer o leite talhar. Deixe descansar por 10 minutos. Despeje o leite no escorredor coberto de um pano limpo e aperte bem para que o soro saia e fique apenas a pouco. Em um liquidificador, adicione a polpa, a manteiga e o sal. Bata tudo até que forme uma pasta bem homogênea. Com a massa do queijo já pronta, coloque em um recipiente e leve à geladeira por no mínimo 2 horas. Desenvolve o queijo ainda gelado e pronto. É hora de provar. Se você gostou dessa receita, deixe aquele like, diga o que achou nos comentários e compartilhe nas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! 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 Falou!